Bom, turma, quem está aqui pra gente de novo, aqui na nossa mesa de operações, né? É aquela Philco Ford que eu mexi no vertical há pouco tempo E só que no caso aqui foi trocada a carcaça por uma carcaça amarela Inclusive eu acho mais bonita essas amarelas, pra dizer a verdade Mas afinal de contas, por que que ela tá aqui, né? A questão é que a pessoa tava assistindo a TV e aí ela apagou E aí então foi levada pra um técnico lá da região, né? E ele constatou um curto-circuito no diodo de 24 volts Aquele diodinho que fica ali no flyback E aí após a substituição a televisão, ela funciona Você liga e ela dá áudio Mas aí depois de um tempinho, não sei exatamente quanto Imagino que seja bem breve, ela começa a roncar E não liga a tela, nada, né? Vamos ver, né? Vamos ver o que que tá acontecendo com essa TV aqui Eu vou ligar ela aqui na tomada, ainda não fiz essa verificação Vamos ligar aqui, vamos ligar aqui na... A suspeita do técnico é... Opa! Tá vendo, ó? Já me sintoniza mais A suspeita do técnico É... que mexeu, né? Nossa, tá cheirão de queimado aqui, viu? Mas eu não vi fumaça, nada Vamos... eu vou abrir ela A suspeita do técnico é de... que o fly está ruim Antes da... conversando só com o proprietário da TV Eu já tinha desconfiado também do fly Pela... Pela... E dar uma... Visão geral aí pra ver o que que a gente acha Vamos abrir a TV e vamos dar uma olhadinha Bom, pessoal, dando uma olhada na televisão É... essa televisão aqui tá bem diferente da... Do que eu imaginava Ela já foi bem... Bem modificada Eu não sei nem se... Eu acho que essa TV... Será que era... Pra dizer a verdade, eu não tô nem reconhecendo, viu? Tem uns capacitores aqui trocados Ali que provavelmente pode ter sido eu mesmo Esses capacitores da fonte aqui Não são meus, não Não são meus Bom Pode ter sido... pode ter sido feita alguma modificação mesmo, né? Tem um reforço de terra aqui, ó Legal Tem um capacitor já bem velho aqui, ó Esse é um Samsung antigo Deixa eu pegar o foco Aí, ó Esse é da Samsung aí Ainda do começo da década de 90 Dá pra gente perceber pelo símbolo aí do Samsung antigo Eu não gosto muito de usar esses capacitores muito antigos, não Mas em princípio ele não está feio, né? Beleza, não se põe na mesa, mas... A gente pode dizer que vamos considerar ele ok Esse aqui também parece ser um capacitorzinho usado, né? Natung Tem um reforço de terra aqui Mas tá ok, né? Vamos... A princípio vamos considerar que a fonte tá ok Que eu acho que não vai ser... Não deve ser um problema na fonte O que temos aqui também O problema dela é aqui, né? No fly Esse aqui é o retificador de 24, né? Assim eu chamo de retificador de 24 Mas ele fica entre 24 volts e 12 volts, né? Então, na verdade, em cima dele a gente tem 12 volts Se a gente pegar entre ele e o terra nós temos 24 Mas entre ele e a outra perninha dele temos 12 volts Que são os 12 volts da TV Acabo chamando de 24 volts, né? Uma nomenclatura minha aí Só pra deixar mais claro Bom, a suspeita é o flyback Esse flyback Se precisar trocar eu tenho, por sorte Porque a TV tem dois flybacks Só tem até um aqui, ó Esse outro flyback é mais difícil Pra mim, né? Eu só tenho esse aqui Tive até que recuperar pra trocar numa outra televisão Eles devem ser equivalentes Acredito que sejam equivalentes Porque o circuito da televisão é o mesmo, né? Mas pra evitar erros, né? Na montagem ou qualquer outro tipo de coisa Eu sempre prefiro trocar pelo mesmo modelinho Mas tá aí, né? Se precisar trocar esse fly, eu tenho Por sorte eu tenho Que é desse modelo que eu tenho Ele tá... A aparência dele Vamos tirar essa... Placa daqui Mas primeiro eu vou também testar já esse cara aqui Esse cara aqui, ele é... Ele é um de época, né? A gente pode ver que ele é um... É um... Diodo de época Foi trocado por um diodo de época Eu... Eu vou trocar ele por um... Antes de subir de ter o fly, né? Porque é uma coisa que dá muito trabalho Então eu vou tentar substituir esse cara Vou dar uma medida nele Vou trocar ele por um... Aqui no caso eu gostaria de colocar um UF 4007 mesmo Pode ser o 4001 Mas o que eu vou ter aqui é 4007 Que é mais forte a intenção dele, né? E... Eu... Eu... Talvez um... Um N talvez funcionaria, mas... Como aqui trabalha numa frequência mais alta, né? Flyback Acho que é mais interessante a gente colocar um UF aí Vamos fazer esse testezinho Vamos medir esse cara aqui Substituir já, né? E vamos ver o que vai acontecer Bom, turma Já vimos o... Provável e improvável aqui, né? É... Só faltou mesmo mexendo o fly Já tá aqui, ó Já arranquei ele daqui Vamos trocar esse flyback Eu tenho um flyback desse tipo Esse aqui é o que eu vou colocar Tenho de uma sucata, né? E o... O que tava lá era esse aqui, ó O que tava lá era esse aqui Ele tá um pouco feio, mas isso não... Meio derretido, mas isso não... Não significa muita coisa nesses flybacks Eles derretem mesmo Às vezes eles esquentam e derretem esse... Essa proteção que eles têm, né? O mais que eu queria mostrar aqui É o seguinte Que esses... Esses flybacks, eles são... Você tem que observar bem Quando vai trocar Porque eles têm várias Modificações de um pro outro Nem tanta modificação interna, né? Mas externa, principalmente É... Esse aqui, no caso É bem parecido com o outro Deixa eu ver aqui Como é que ele fica Tá vendo, ó Ele é do mesmo modelo parecido Ele tem... Geralmente também pode ter esse outro modelo de fly, ó Ele tem um fusívelzinho em cima Esse daqui não tem Mas todos eles têm um retificador aqui Internamente eles são... São iguais, né? Porque... O esquema da televisão é o mesmo Deixa eu melhorar o foco O esquema é o mesmo Mas é... Muda as configurações e fica... Dá até pra fazer Modificar um pelo outro Mas é ruim por causa da... Você tem mais... Você faz mais adaptações Pode ter mais erros, né? Prefiro pegar os mais parecidos possíveis Esses dois aqui vão ser... Vai ser bom E a única coisa que tem que... Observar, ó É... Que mesmo assim ele pode ter algumas diferenças Por exemplo, esse aqui, ó A gente vê que... O de cima é vazio, ó E esse aqui, ele... Que ele tá ligado o... A saída do fly, né? Desse outro lado aqui São todos ligados Nesse aqui Que é o que eu vou colocar, ó Ele... Peraí Deixa eu ver se dá pra melhorar aqui Que tem bastante fio Ó, como é que ele é Ele... A saída do flyback é ligada aqui em cima O vazio é esse aqui É o de baixo, ó O resto ele é igual Ele troca, tá vendo? Esse aqui, naquele aqui É nesse aqui A gente pode ver aqui, ó Vazio, cheio, vazio Aqui tá vazio, vazio, cheio Então tem uns detalhezinhos Que tem que sempre... Sempre tá observando, né? As cores dos fios já tô... Já marquei aqui, ó Que eu já deixei Já quando eu tirei das cata Eu já deixei os fios aqui Pra marcar a cor, né? Que essa cor aqui é... Padrão aqui nas Philco Ford Pode haver uma... Uma variação É sempre bom tá atento, né? Mas não muda muito, não Então é isso aí Vamos... É... Segui aí Eu bati umas fotos Pra também Pra não trocar os fios, né? Desse aqui Mas vamos lá Vamos fazer essa troca aí, né? Vamos lá fazer o quê? Aí, turma Nada feita, ó Ferretizinho Tá quebrado Tá quebrado até um pedaço Aqui do suporte Isso eu percebi Quando eu fui trocar o... É o apoio, né? O suporte dele Que é diferente São diferentes E aí eu percebi Esse quebrado Já tava até limpando aqui, ó Já tinha limpado Bastante Infelizmente Infelizmente aconteceu isso Como eu não posso garantir o funcionamento desse... Flyback Então isso aqui virou sucata, né? Infelizmente Mesmo que ele funcione, né? Não sei o desempenho Enfim É... Eu tenho essa outra TV Essa TV aqui Ela... Eu até cheguei a fazer o... O reparo nela Mas ela tem um problema no horizontal De linearidade E... Aí eu acabei... Algum problema no... No sincronismo Eu mexi ali Ele deu um... Deu um problema ali Ele ficou com ruim a linearidade, né? Mas o que acontece? Acabei já usando Algumas partes de TV fusível O... Controle de ajuste do horizontal É... Ela não tem tubo Tava esperando um tubo Então várias coisinhas aqui Acabei meio que sucateando essa TV Acho que aqui Ela tá quebrada aqui no canto Então acabei sucateando essa TV O que eu vou fazer? Eu vou pegar o fly dela É um fly do mesmo modelinho Mesmo modelo da antiga Inclusive é o mesmo... Mesmo posicionamento Tudo, ó Ela tem esse indutorzinho aqui já, ó Vai ficar... Vai cair bem pra essa TV aí E esse flyback aqui Eu sei que tá funcionando Esse aqui eu tenho certeza Então eu vou fazer isso aí Mudanças de plano Esse aqui Esse aqui é o queimado Esse aqui tá ruim Aqui o ferrite Também tá bem... Bem esquisito Depois que eu tirei o suporte Que deu pra ver bem Tá vendo? Sei não Vou jogar fora isso aqui Não vou... Vou pegar retificador e vou jogar fora Então vamos tirar esse cara daqui Tá aí, ó Flyback instalado E é bom porque ele já tinha... Ele já tinha até o formato aqui do... Do encaixe Não precisei nem tirar o suporte dele Mas tá aí, ó Já soldei, né? Tá soldado Já coloquei aqui o... Tudo de volta certinho Vamos fazer um teste, né? Vamos ligar Ainda não... Não liguei Opa, já começou bem, hein? Acendeu o filamento Ah, tá E deu um problema... Deu um problema no vertical aqui Enquanto a gente mexia, viu? Mas pode acontecer, né? Porque... Eu acho que... Solda não é Porque tá bem soldadinho os fios Acho que na hora que a gente tava fazendo o teste Alguma coisa deve ter estragado alguma coisa Tem um... Tem um resistorzinho 432 Hum... Ele tá meio escurecido Pode ser que seja ele Pode ser que seja ele o problema Bom, eu vou trocar ele Porque ele tá meio escurecido E... Talvez o fusível aqui Tenho que dar uma olhada Eu vou fazer uma geral Olhar esse fusívelzinho aqui Opa, então não tô filmando nada Mas eu acho que ele tá bom, viu? O fusívelzinho eu acho que tá bom Vou trocar esse cara aí Vamos ver Se não der aí A gente tem que caçar o que aconteceu aí, né? Vamos lá Pronto Tá aí, turma Voltou vertical Mas sabe o que que era? Não era... Era aquele cara... Aquele resistor tava ruim mesmo É... Já vamos aproveitar fazendo um teste aí na TV, né? E... Mas o grande problema é esse cara aqui, ó A saída Eu consegui queimar a saída Eu nunca tinha visto essa saída queimada Primeira vez Apesar que Dá uma olhada aqui, ó Consegue perceber? Não é original já a saída É um tipo 42 Ok É um transis que serve mesmo Apesar que eu... Apesar que eu acho que... Eu colocaria um BU Alguma coisa assim no lugar, né? Esse tipo 42 aqui é um pouquinho estranho Mas enfim Ele tava funcionando Veio funcionando Era pra continuar funcionando Acho que queimou na minha mão E aí eu tenho que trocar Tenho que resolver, né? Fiz a caquinha Arruma a caquinha Não limpa, né? Inclusive esse é um dos problemas De mexer com essas coisas mais antigas Às vezes Pode acontecer De você estar manuseando E queimar alguma coisa, né? Não tem... É... Perfeitamente possível acontecer Não é toda hora que acontece Mas é possível acontecer E se acontece com algum componente Meio raro Meio difícil de achar Você tá lascado, cara Então esse é um dos motivos Que o pessoal não gosta muito De mexer com essas TVs mais antigas, né? Mas enfim É... Isso de... Ah, vamos mostrar aqui O que eu coloquei aqui É um originalzinho B-085 Azulzinho, inclusive Ficou bem... Bem interessante Flyback já mostrei, né? Tá aqui, ó Enfim A TV já tá funcionando aí Já há um tempo Antes não conseguia Manter tanto tempo assim Funcionando, né? Eu vou deixar ela ligada aí Uma meia hora Pra... Ou talvez até um pouco menos Aí eu coloco alguma coisa aí Pra assistir Mas ela vai ficar ligada Há muito tempo Essa TV vai ter que ficar ligada Há bastante tempo Então eu vou Deixar ela mais um tempo ligada Vou colocar um... Alguma coisa pra gente ver aí Se ela ficou ok, né? E aí a gente já faz o fechamento da televisão Acho que resolveu Vamos lá Provavelmente quando o Flyback Entrou em curto aí Levou ele junto Porque às vezes ele dá um pico de tensão Em cima dele, né? Pode ter dado pico de tensão Uma tensão reversa Eu não olhei exatamente onde que ele é no esquema A gente pode até dar uma olhada Vou colocar outro capacitor aí E vamos ver como é que vai estar A TV Bom, a TV já funcionou por bastante tempo aqui Pessoal Mas, ó Ele tem esse... Essas... É... Barras Que não é uma boa coisa Quando eu tenho essas barrinhas aqui na esquerda Pode ser algumas... Algumas coisas, né? Pode ser uma oscilação Na onda do... Dente de serra do horizontal Pode estar dando uma oscilação Nessa onda Ela dá uma... Ela não fica retinha o dente de serra, né? Ela pode dar uma... Um sobe e desce E aí ela acaba formando algumas... É... Linhas aqui Pode ser claras Pode ser escuras Geralmente são claras É... Nesse caso ele tem as claras e escuras A gente só tá conseguindo ver mais as escuras aí pelo vídeo, né? É... E quando acontece isso É... A gente pode mexer tanto no... Diodo amortecedor Deixa eu ligar Eu vou desligar a TV aqui Eu queria só mostrar mesmo o efeito Pode ser o diodo amortecedor Que nessa TV é esse cara aqui, ó Que eu já fiz a substituição já É um diodinho normal Não tem grandes segredos nele É... Pode ser também... Um filtro Esse é o TV, ela tem um filtro bem no... Acho que não vai dar pra pegar aqui Tá vendo? Acho que dá pra ver um capacitor aqui, ó Esse cara aqui, ó Esse cara aqui, ó Tô apontando ele Ele tem um capacitor e um resistor Ele faz uma filtragem de transientes aí no... No transistor do horizontal Também pode causar isso E... Que eu já fiz a verificação tanto disso quanto disso aqui Não deu nenhum sinal Um caso extremo até poderia ser o trafinho Mas eu não acredito nisso, não E... Uma outra probabilidade também Claro, além de filtragem geral na televisão, né? É sempre bom dar uma revisada Apesar de não ser tão comum uma filtragem desse tipo de problema Geralmente até ela... É... Torce, perde sincronia, né? Geralmente filtragem... Ou então ela diminui o tamanho Essas... Os sintomas de filtragem, né? Não tanto no... Nessas linhas aqui, né? Mas enfim... É sempre bom verificar E uma outra coisa que pode acontecer É... Questão de interferência de RF De radiofrequência, né? Tanto de um circuito pro outro Quanto do fiação Às vezes o fio tá passando perto de alguma... Um outro circuito que radia... RF, né? Radiofrequência Ele radia alguma... Onda eletromagnética E pode causar isso aí Nessa TV aqui, ela não é crítica A fiação não é crítica Eu dei uma olhada também Não teve nenhum... Não tem nenhum problema na fiação As blindagens estão todas aqui É... A única coisa que eu achei Que também não... Eu acho que é importante ressaltar Mas que não tem exatamente a ver com esse problema É esse capacitorzinho de filtro dos 24V 24V É... Eu vou mostrar aí no esquema Acho que é o mais fácil Tá vendo? Ele tá um pouquinho estufado A gente vai ver que faz sentido Ele tem ido pro saco Vamos dar uma olhada aqui Depois a gente... Eu falo aqui que pode ser talvez essa interferência aí Que eu tô... Tá me quebrando a cabeça Deixa eu só achar aqui, ó Aqui, ó Esse capacitor que estufou é esse aqui, ó 4, 3, 1 E o... Aqui é o flyback, né? E aqui o... O diodo que tava entrando em curto Era esse cara aqui, ó O D405 Ele é dos 24V, ó Em relação ao terra Em cima do diodo aqui A gente tem só 12V Porque aqui é 24V, certo? É, não é que ele vai passar pelo fly, né? Ele vai passar pelo fly Mas enfim, né? Esse cara que ele faz a filtragem dos 24V Temos esse diodinho que é ligado nos 12V aqui embaixo 12V Então, esse cara deu... Deu ruim nele, né? É... Já foi substituído Aí ele vem aqui pros 24V Os 24V, ele... Inicialmente eu achava que ele só ia pro som aqui, ó Porque eu nunca tive que mexer nessa parte do circuito da TV, né? Ele vem aqui pro som, ó Efe de som Ó, que faz decodificação do som E amplificação do som E... Só que aqui, ó A gente tem uma... Um divisor resistivo Que faz 17... 16.7V, né? Que é o B3 E... Eu tenho que olhar também esse capacitor ainda Apesar que visualmente ele está bom, né? Mas eu vou dar uma olhada Quero dar uma olhada também qual é a tensão desse B3 aqui Apesar que o resistor ele é bem resistente Ainda mais esses de potência, né? Difícil dar problema neles Mas o B3 ele entra bem aqui, ó Ele entra na... No sintonizador Eu tô com medo que possa ter dado algum problema nesse sintonizador aqui Apesar daquele tipo de problema ser muito mais provável no horizontal Também pode ser no sintonizador, né? Eu não tenho... Mudando de canal Se as barras mudam de posição É muito provável que seja esse problema no RF, né? Irradiação Fiação Mal posicionado Ou um problema no circuito Filtragem, alguma coisa Sintonia Então aqui temos os rejeitores, ó E se der algum problema Pode... Ao caso da canal, elas barram Geralmente quando você muda de canal, elas mudam de posição Eu não consegui Ter muita certeza se elas mudam de posição Pra dizer a verdade A impressão é que muda Mas eu não tenho muita certeza, né? E eu ia falar mais alguma coisa aqui Deixa eu ver Então a gente viu aqui Acho que não tem mais nada não, né? Então é isso aí Ele... Os 13... Os 17 volts, né? 16.7 volts Sinta pra lá Então o que eu vou fazer? Eu vou dar uma verificada aqui na... Nesse... Nessa filtragem aqui Que eu acho um pouco difícil Mas vale a pena verificar, né? E... Dar uma olhada ali no sintonizador Ele tá aqui do outro lado Não dá pra mexer bem agora na TV Porque pode amassar algum componente Na hora que a gente mexer aqui Mas é isso aí, né? Vamos dar uma olhada lá naquele sintonizador Ver quantos volts tá chegando lá E pra gente ver se a gente tira esse defeito Que tá bem chato Tá dando uma dor de cabeça, viu? Vamos lá Vamos dar uma olhadinha nesse cara aí Bom, turma Bom, então finalizando aqui a televisão, né? Ela já tá aí... Uns 40 minutos, mais ou menos Ainda vai ficar mais em testes Que eu quero testar muito bem essa TV Mas se não der problema O vídeo encerra-se por aqui, né? E aquele probleminha aqui também Da... Aquela oscilação foi resolvida com o Terra O Terra deu... Do flyback Dessa televisão é muito crítico Deu pra perceber, né? Eu tive que tirar o Terra Como eu já tinha mexido no flyback, né? Achei que pudesse ser posicionamento de fio Alguma coisa assim Mas não era Na verdade era o aterramento Eu refiz o aterramento Tirei Limpei tudo de novo Limpei o contato do flyback A malha Depois eu pressionei muito bem a malha no contato E depois só fixei com a solda mesmo Bastante solda, né? Pra ter um contato muito bom E resolveu Realmente é bem crítico esse flyback aí Essa malha do flyback Aí tá aí Ficou legal Tá funcionando uns 40 minutinhos Vou deixar em teste aí Pelo menos Pelo menos umas 3, 4 horas ainda Vou deixar em teste A mais, né? Em teste Porque eu quero testar muito, muito, muito bem Pra ver se não vai dar nenhum problema de novo, né? Mas tá aí Em princípio É isso mesmo que tinha a TV Era o flyback Contrasto, tudo funcionando Brilho, né? Direitinho Áudio Áudio funcionando E no fim Fiquei agora sem flyback Quer ver, ó? Esse flybackado aqui, ó Já não tenho mais Todos os flybacks que eu tinha aqui Foram pro saco, ó Todos os flybacks Que eu tinha Já era Esses aqui Mas é bom porque a gente testa, né? Eu tinha esses flybacks velhos aqui Dois deles eram os que estavam na TV mesmo Mas enfim Eu vou tirar a retificadora Talvez algum suporte Alguma coisinha Acho que não dá muito Não tem muito o que fazer com esses flybacks, não Mas tá aí Então, turma Se não der nenhum problema na TV O vídeo fica por aí, tá bom? Mais uma vez Agradeço aí A paciência aí De quem assiste os vídeos Principalmente de quem assiste os vídeos Também completos, né? Porque eu sei que tem gente Que assiste o vídeo completo E Deixo aí nos seus comentários Conforme eu vou Eu vou Tendo tempo Vou respondendo Que nem eu faço sempre, né? Mais uma vez Muito obrigado E até um próximo vídeo Valeu, turminha Tchau Tchau